A bola na frente! Passou por dois! Gol! Eles estão à frente no placar! Fala, amigos, gurias, mas do time do que é que foi o Alvista. Estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2020 com a nossa série aqui de Master League com o time do Corinthians. Para mais um episódio, não está inscrito, já se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo. Não esquece também de clicar no sininho para você receber todos os dias as notificações aqui no canal. Fique à vontade para fazer o seu comentário. E hoje é semifinais da Libertadores, mano. A gente vai jogar contra o Flamengo hoje. Então bora para cima que vai ser uma partida emocionante. Tenho certeza, a gente que foi eliminado pelo Flamengo no ano passado na Libertadores. Nessa mesma fase aqui, a galera falou que era semifinal. Uns falaram que era quartas. Eu não sei muito bem, mas foi nessa fase aqui, depois das oitavas. Eu acho que foi semi também. A gente foi eliminado pelo Flamengo. A gente tem a chance de dar, então, hoje, a revanche. Vamos lá, então. O time do Corinthians está aqui pronto. A gente vai jogar contra o Flamengo. E tem Thiago no gol, o Rodrigo Caio. Vamos dar uma olhada no time do Flamengo. Tem o Thiago, o Felipe, o Luiz, o Rodrigo, o Rafinha, o Pires, o Willian, o Renier, Bruno Henrique. Tem o Romero ali na frente. É um jogador que deve vir da base. Tem o Gerson jogando de ponta. Aí tem outros jogadores, né? Lembrando que a gente está aqui em 2023 já, se não me engano. Em 2022, não sei. Alguns jogadores já se aposentaram. Outros já saíram. Se dizem que o Gabigol já não está mais aí. Enfim. Acho que o Arrascaito também não apareceu ali. Acho que esse Diego aí, acho que já até renasceu. Ou não sei. Enfim. Tem alguns jogadores aí. Aqui é o nosso time do Corinthians que está aqui. Vamos lá. Está todo mundo bem. Vamos com o Gil hoje, que está com seta para cima no lugar do Veríssimo. E dá para manter o time desse jeito aqui. Eu acho que eu vou começar hoje com o Luan no lugar do Vital. Colocar o Vital para o segundo tempo. Começar com o Jô. Talvez coloque o Gustavo depois com o Michel e o Vital no segundo tempo. O time está muito bacana. A gente conseguiu formar um time excelente aqui do Corinthians. Vamos lá então para o Clássico, mano. É, agora perdeu, cara. Acabou o sonho, hein? Vamos lá, grisada. Lotadaço, lotadaço aí. Arena Corinthians explodindo. Explodindo. Olha lá. Rapaz do céu. Tem gente, hein, mano? Tem gente. A festa do Atlântico da Corinthians é porque o jogo de volta, cara, o Maracanã vai estar estrumbado. Hoje o time está diferente, né, cara? Hoje a gente tem Team Spirit. A gente tem um elenco bacana. Tem um banco muito bem fisicamente. Tem o time. Tem o padrão de jogo. Tem o Luan. Tem o Jô. Sabe? Então, cara, hoje Pedro Camisa 10 jogando muito. Aí então, a entrada em campo. Olha aí os papéis da Libertadores, aquele negócio. E a terceira do Corinthians, tá? Ó. Os caras já estão cantando, velho. Ó, ó, ó. Já estão cantando. Lotadaço está o rádio, velho. Está pegando fogo ali. Vamos aqui, vamos. Caramba, acabou a luz. Acabou a luz do estádio. Vamos jogar então contra o todo poderoso Flamengo, que disputa todos os títulos aqui, desde quando a gente começou, né? A Master Liga. Aí o time do Corinthians batendo a foto aí. Ó o Luan no centro, camisa 7. Pedrinho, camisa 10. As previsões que a gente fez aí. Aí o time do Corinthians. Ó, lá. 7, 8. Eu sei que você falava que o Jô, o Jô não, o Gil, ganhou a camisa 4, mas eu só posso mudar isso na próxima janela, né? Aí está o time do Flamengo, os times jogam parecidos. A gente joga com dois meias mais ofensivas. Eles jogam com dois volantes. O Pires e o Arão. Vamos ver se eles vão conseguir segurar. Tem que tomar cuidado com o Bruno Henrique ali no canto, na ponta esquerda. Vamos que vamos, cruzada. Vai começar o jogo. Bola em jogo. Agora se perder, está fora, velho. O Flamengo é pressão em cima. Boa, Luan ganhou. Olha a bola sobrando no Jô, no começo do jogo. O Jô bateu. O goleiro pegou. Boa, Arana. Boa tirada do Arana. Ó o passe. Luan. Tem uma liberdade. Luan vai bater pro gol. A bola subiu um pouquinho demais. Aí tem que tomar cuidado. Flamengo aí no contra-ataque. A bola embaixo. Rafinha é perigoso. Mandou por cima. Boa tirada. Eles estão sendo um centroavante muito bom ali na frente, hein, cara? O que pode ajudar a gente. O lançamento funcionou. Tocou o Rony. Aí o cara chegou no Pires da Mota. Chegou no corpo ali, hein. Caraca, até agora o Flamengo tá assustado aqui. Não fez nada, hein. É um outro Corinthians aqui. Os caras não estão nem reconhecendo, velho. Tanto que a gente melhorou nas primeiras temporadas. Ó, até o Luan marcando. Boa, Luan. Já roubou. Olha o Jô pedindo na frente. Vamos, Luan. Vamos, Luan. Dá pra levar. Dá pra puxar pro meio. Dá pra puxar pro meio. Luan! Seu juiz! Ô, seu juiz! Por trás, velho. Carrinho por trás. Carrinho por trás. Só assim pra parar o Luan. Olha, essa daí foi de propósito. Tranquila. Olha isso, velho. Foi de propósito nas pernas do Luan ali, velho. Pô, tá perguntando se foi falta ou não. Aí tem o Renato aqui, hein. Aqui não é um bom lugar pra bater, cara. Porque tá muito... Oxe, o Renato donou uma bugada. Vocês viram o Renato? Girando. Eita, Laiá. Será que o Renato é desse mundo? Vamos ver. Vamos ver se ele é desse mundo. Vamos lá. Partiu o Renato Augusto na batida. Que defesa! Inacreditável! Depois de dar uma Z pesada ali, o Renato Augusto, onde ele mandou essa bola, cara? Olha onde o goleiro foi buscar. Caraca, mano. Esse goleiro é 70, velho. Nenhum goleiro não oventa buscava isso. O cara deu a vida pra salvar ali. 0x0, hein. Vamos pro segundo tempo. Vamos pro ofensivo, cara. Tentamos fazer o gol, cara. Aquela defesa na foto do Renato. Inacreditável. É tipo aquela defesa do... Sei lá, do Rogério Senna no Mundial de Clubs de 2005 contra o Gerard. Meu Jesus amado. Ele buscou lá no... Inacreditável que era a defesa, mano. Inacreditável, cara. Que defesa. E na bola. Vamos, Pedrinho. Tem até uma liberdade. Lindo o toque no Renato. Embaixo o Renato. Olha o toque. Luan tá sozinho. Vamos, Luan. Vamos, Luan. Tentou segurar. Não veio ninguém. Ah, não, cara. Lindo. Segurou o Luan. Olha o toque no meio. Tocando o Bruno Guimarães. Mais pai, pênalti, seu juiz. Que isso, cara. Quebraram o cara no meio da área e não deu falta. E era pra eu ter chutado o Luan ali, cara. Eu fui querer driblar. Aí a bola vindo. Tira daí. Que que é isso? Agora é falta, né? Ah, não. Agora é falta. Agora é falta, né, seu juiz? Agora é falta, né? Vou substituir aqui. Colocar o Michael. Vamos colocar o Gustavo, cara. Tá lá na frente. E eu vou aguardar um pouco. Que o Wanda pra dar mais um ataque ainda. Ele com o Renato ali. E a gente coloca o Mateus Jesus. Ou o Vital, né? Pra ir pra cima, né? Jesus não. Colocar o Vital, cara. Cruzamento do Everton Ribeiro. Vamos, Bruno Mendes. Boa. O Gustavo foi pro outro lado, cara. Aí o Fagner. Pode fazer o cruzamento. O Fagner agora vem por cima. No rolê foi muito alto. Cara, ele vai à loucura. Vamos, Luan. Eu sei que você tá cansado. Vamos. Dá pra fazer o cruzamento. No busto a gol. Levou pra ponta. Foi cruzar. Falta. Essa falta aqui. Vai todo mundo pra... É até o Cássio, cara. Vai até o... Calma aí. Deixa eu colocar os jogadores que atacam aqui. Vamos lá. Ó. Esses três. Esses três mais o Cássio. Vamos pro Luan. Vou colocar o Luan pra bater a falta. Cássio na área. Partiu o Luan no cruzamento. A bola veio. Toque de cabeça. A bola vai saindo. Tira isso daí. A bola no Rony. Toca no Cássio. Toca no Cássio. Vamos, Cássio. Em cima. Meu Jesus amado. Que toque é esse Cássio. Que isso, Gil? Que que é isso, cara? Era aqui do lado, mano. Zero a zero. Primeiro jogo. Na Arena Corinthians. Gente, ninguém conseguiu fazer gol. Eu não tô acreditando naquela defesa do goleiro ainda. Não consigo acreditar, cara. Bom, Independiente já passou o carro já. 4x1. Aí já foi ali, cara. Vamos que vamos, cruzada. Agora joga contra o São Paulo aqui dentro de casa. Pelo campeonato brasileiro. E aqui é o seguinte. Eu não sei se a gente vencer. A gente é campeão. Alguma coisa vai acontecer. Ou acontecer nada, né? Mas vamos que vamos. É o mais gestoso aqui. Pra cima dele, jogando em casa. Olha lá no Rony. Vamos, Renato. Vamos, Renato. Olha o Pedrinho embaixo, Renato. Tocou o Pedrinho. Tirou ali do lance. Bateu muito fraco. Fechando em patrofuzamento. Boa. Boa tirada. Vamos. Aí, cruzada. Como o campeonato aqui brasileiro, na minha concepção, não tá ganho ainda. Mas praticamente ganho. Eu já vou substituir aqui. Eu vou tirar o Renato. Poupar o Renato. O Luan se machucou. Não vai poder jogar a segunda partida. Que coisa, né, cara? E... E é isso aí. Dá pra colocar o Janderson também no lugar do Pedrinho. Quero manter os caras descansados aí pro próximo jogo. E vamos ver. A bola na frente. Passou por dois. É gol! Alexandre Pate é o nome dele. É, cara. Tem ele e do ex. Tem ele e do ex. Tem ele e do ex. Cara, não pode ir com a derrota. Uma roubada ali, ó. E aí, na pressão. Com pressionada ali, ó. A cara não conseguiu chegar junto. Tocou no Pate. Nem dominou, cara. Bateu. Mandou um foguete no ângulo. 1 a 0 pro São Paulo. O que dificulta muito aqui, cara. Não pode vacilar assim. Foi falta ali já. Visão. Agora que ele deu... Ele tem a vantagem. Ele dá falta, cara. Pô, agostar. Lindo o passo no Janderson. Vamos. Olha o toque no meio. Que toque do Janderson. O goleirão pegou. Mano, os goleiros receberam atualização. Não é possível, cara. Meu Deus do céu. Quanta defesa boa. Olha, Milton. Eu vou falar uma coisa. Boa, Matheus. Linda roubada, Matheus. O toque é no Janderson. Só vem alguém no meio. Lindo o toque. A bola dominada pelo Vital. Era pra bater de primeira ali, cara. E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Agora cansou o Vital. Não tem que colocar ali, ó. Colocar o Borreiro ali no canto. Vamos o segundo atacante. Lindo o toque. Vamos pro Guimarães. Dá pra empatar isso aqui. Ó. Ó o Janderson embaixo sozinho. A bola correu demais. Vai tocar no Matheus Jesus. Pra gol. Olha o vacilo do São Paulo na saída de bola. O Bruno Guimarães tentou segurar. Ô, seu juiz. Uma. Uma. Falta tem que ter. Vai sair, Briga, no clássico. Vai sair, Briga. É, velho. Clássico é assim. A torta do Corinthians ali, ó. Vamos lá. Mateus Jesus aí. Mateus Jesus. Mateus Vital. Vou confiar no Mateus Jesus. Com pose de Cristiano Ronaldo. Vamos lá, Mateus. Partiu o Mateus Jesus na cobrança. Chupa. Mateus Jesus é o nome dele, cara. Pega lá, Thiagão. Pega lá, Thiago. Um golpe. Uma pose de Cristiano Ronaldo. Vai. Que o Mateus Jesus tem que confiar no garoto, cara. Tem que confiar. A gente se confiar no garoto na vida real, mano. Tem que confiar, cara. Tem que confiar. Empate nos acréscimos contra o São Paulo. Evita a nossa derrota aí. E a gente manter a liderança com a quantidade de pontos de São Paulo, que era o segundo colocado, né? Agora com esse empate aí. Agora tá desse jeito. A gente empatou. E acho que o Flamengo assumiu a segunda colocação. Não, tá lá. Tá empatado. 69 pontos. Se a gente perdesse, eles iam aí pra 59. A gente ia ficar com 68. Também não era tão distante. Mas esse empate nos ajudou aí a manter essa posição aí na frente também, né? Com mais liberdade. Vamos lá então, grisada. Chegou o momento. Agora o mais esperado. O jogo de volta aí contra o Flamengo. Vamos lá. Ó, é o seguinte. Eita, olha lá. Ó, no centroavante tudo bom aqui, ó. Borrego, Gustago. Pra gente fazer um esquema da hora aqui, hein? O que vocês acham, mano? Vou meter dois centroavantes, cara. A gente precisa fazer gol de qualquer jeito, cara. Vamos lá. Colocar Gustago. E o Borrego. Pedrinho eu vou deixar ali. Renato. Eu vou com o Matheus aqui no lugar do Bruno Guimarães, que não vai aguentar jogar o jogo inteiro. E é assim que a gente vai, cara. Doe centroavante. Pedrinho de ponta, jogando bola na área. Pros caras tentarem fazer gol. Renato Augusto aqui. Não sei se o Renato vai aguentar. Pedrinho vai aguentar. Vou colocar um pivô. Já tem um pivô de contra-ataque ali no Gustago. Colocar um no Pedrinho também, pra ele não voltar. E é isso aí. Vamos pra cima. Vamos lá, Grisarrada. Maracanã, lotadaço, lotadaço, como sempre. Aí, Flamengo versus Corinthians. A revanche. Tomara que revanche, né, cara? Olha a torcida do Corinthians só no cantinho ali. Aí o time do Flamengo com o Rodrigo Caio. Vai jogar Rodolfo hoje. Willian Arão, Renier, Felipe Ruiz, Everton Ribeiro. Olha a torcida do Flamengo aí. 60, 70 mil pessoas. Os caras enchendo o estádio. Igual o Corinthians fez no jogo passado. Olha, mano. O estádio é maravilhoso, Maracanã, né, cara? Maravilhoso. Olha o time do Flamengo. A torcida em peso, em peso, em peso. Representando o rapaz. Tá vendo até borboleta aqui. E vamos que vamos. Mano do céu, essa semifinal é pra infartar, cara. É pra infartar. Olha só esse estádio, cara. Meu Jesus amado. 0x0 o primeiro jogo. Lembrando que a gente fizer um gol, o Flamengo tem que fazer dois, né? Porque tem gol fora de casa. Elas não fizeram nenhum lá. Então, vamos tentar fazer um. Vou pro ofensivo, cara. Vamos pro ofensivo. Tentar fazer gol. Fizer um, cara, complica muito a vida do Flamengo. Vamos ver isso. Lindo lançamento. Tentou buscar ali. Vamos, Matheus. Vamos, Matheus. Vamos, Matheus. Ganhou. Já a genteou no Arana. Que tocou embaixo a bola esticada no Vital. Vital levou pra ponta. Vai segurar. Focou pro Arana. Que cruza melhor. Cruzamento do Arana. O toque do Borré. Pra fora. É uma das alternativas, cara. Manda a bola no Arana. Olha o cruzamento do Borré. Nossa senhora. Primeira chegada ali. A bola tocada. A bola por cima. É o lançamento. Tem que tomar cuidado com isso aí. Tem que tomar cuidado com isso aí, cara. Eles vão jogar entre as linhas ali, ó. Vai ter esse lançamento. Se tomar a bola nas costas, já era. A bola não mateu Jesus. Olha o Renato Livio no meio. Indo o Renato. Dominou. Bate pro gol. A bola foi espirrada. Vamos veríssimo. Ai, chegou atrasado. Ainda vem. Chegou derrubando. Ai, contra-ataque do Flamengo. Everton Ribeiro. Vamos matar essa jogada aí. A bola tocada na frente. Vamos Arana. Vamos, Vital. Onde o Gustagol tá aqui. Vindo o toque do Gustagol no Vital. Perdeu o meio lance. Mateu Jesus. Tocou no Renato. Dominou o Renato. Mandou o Folha Seca. Vamos Arana. Chegou o cruzamento. A bola vai vindo. Brincou o Gustagol. Que defesa do goleiro. Ah, não, velho. Esse goleiro tá aqui. Sai daqui, borboleta. Esse goleiro tá de brincadeira comigo, velho. Não é possível, cara. Não é possível. Aqui era a falta do Renato. Esse cara... Ai, me dá pesadelos, cara. Impossível. A bola não entra de jeito nenhum. Ó, o Matheus. Aí tocou muito mal. Olha o contra-ataque. Isso. Chegou em cima do carrinho do Veríssimo. Ali, perfeito. Ó, o Matheus. Sempre o Renato tá livre ali pelo meio. Tocou nele. Aí, Pedrinho. Girou. Bate pro gol. Pedrinho. Pra fora. Aí, a bola tocada errada. Aí, é perigoso. Aí, o Everton Ribeiro vai dominar. Bateu em cima. Chuta, Veríssimo. Explode pra acabar. Bola sobrando. Bate da Cassio. Meu Deus do céu. Eu já tô começando a passar mal. Ai, meu Deus do céu. Vira essa bola daí. Everton Ribeiro cruzamento. A bola desviada. Matheus Jesus tocou a bola. Sobrou no Pires da Mota em cima. Vamos morrer. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque morrer. Só que essa bola falta, seu juiz. Meu Jesus, não foi. Falta isso. Aperta. Isso. Roubou. Vamos, Vital. Cadê o Pedrinho no ataque? Porque ele tava olhando ali. Nossa Senhora chegou junto. É a vida, cara. Os caras tão dando a vida. A bola na frente. O Guilherme Arana. Tem liberdade, Guilherme Arana. Pode vir para. Olha o cara no meio. Tocou pro Renato Augusto. Tocou, não. Pegou. Ai, já coração. Felipe Luiz sentindo. Ai, já coração. Vai entrar o Diego no lugar do Renier. Vai entrar o Renier no lugar do Felipe Luiz. A bola no Fagner. Cruzamento. A bola vindo por baixo. Tentou morrer. Precisava de gente nova no time. 60 e poucos minutos. Deixa eu ver como é que tá o time. Cansou o Matheus, hein, cara. É o seguinte, Guilherme Arana. Eu vou meter o louco aqui, cara. Eu vou colocar o Jô no lugar do Matheus. E vou meter três atacantes lá, velho. Três, centro-avante. E vamos fazer o seguinte. Colocar o Pedrinho no lugar do Renato. E no lugar do Renato, colocar o Michael. E vamos que vamos pra cima com tudo, cara. Vou colocar o Jô no centro. É isso aí, cara. Vamos que vamos. Três, centro-avante. Pode cantar aí, torcida do Flamengo. A gente vai pra cima. Os caras estão no desespero. Não tem mais zagueiro. Cruzamento do Pedrinho, Jô. A bola tocada. Tocou pra trás. Morrendo. Tentou bater. Sobou. A bola tocada. O Jô tá vimpedido. Bola na frente. Aí é perigoso. Os caras estão com 20 atacantes também. Não tem mais make-up, cara. Agora é ataque contra ataque. Não tem mais defesa. Rodrigo caiu no ataque. Olha o Rodrigo caiu aí em cima. Tem que tirar isso aí, Grêmio. A Arena tá cansadaço, cara. Vamos. Chega junto. Foi falta seu juiz. A bola é deles, cara. Ainda acreditava. A bola é deles. É full ataque contra três atacantes. Aí o cruzamento. A bola na área. O Caramengo vai para fora. A bola tocada embaixo. Vamos, Fagner. Mais um cruzamento, Fagner. A bola vem no meio. No Jô ali. Sobrou no Matheus Jesus. De novo no Fagner. Cruzamento. Alguém chega. A bola vai sobrar. Matheus de primeira. Tiro. Vamos lá. Vai partir Matheus Jesus na cobrança. A bola vai vindo para o toque de cabeça. Quem que é ali, cara? Eu até perdi o Bruno Mendes, cara. O Bruno Mendes. A bola passou pelo alto. Pressão. Pressiona. Isso. Faz os caras saem jogando errado. Toca no meio. Olha eu morrer. É só tocar no Jô. É só tocar no Jô. Goooool. Goooool. Jô. Jô. Jô é o nome dele, velho. Tuma saída errada. Pressão de... Uma pressão em cima. Morrer. Jô. Jô. Não ia perder, cara. Não ia perder, velho. Não ia perder. O toque no Jô. Aí ele chegou chutando. O goleiro ficou perdido. Numa saída errada. Numa saída errada. E agora? Vamos segurar o time. Faltam cinco minutos. Ó. Dá para tirar o Matheus Jesus agora e colocar o Bruno Guimarães. Colocar o Bruno Guimarães agora. Meter até o Bruno Guimarães de volante. Agora trazer um pouco o Morrer para a segunda atacante aqui, cara. É isso. Segurar o time. Está todo mundo cansado. Todo mundo para trás. É segurar que o Flamengo vem no desespero. Eles vêm no desespero. A bola sobrando. Tira daí, Michael. Foi falta seu juiz. Foi falta seu juiz. Boa, Cássio. Explode isso aí. Vamos. A bola tocada. Vamos, Jô. Briga, Jô. Briga, Jô. Briga. Os caras estão todos cansados do Flamengo. Também está todo mundo morto. A bola tocada. Aí é perigoso. Vai chegando. Os caras vão chegando. Rodrigo Caio chega junto. Boa, Ana. Olha o contra-ataque. Dá para fazer mais um. Toca na frente. Para o Pedrinho. Olha o Jô. Quem é esse cara? Gostar gol. É só fazer. Gostar gol. Escorregando. Acabou. 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 O Corinthians está no final da Libertadores. Depois de três anos. Depois de três anos. Desde dois. Três anos no jogo, né? Mas desde 2012. Novamente na final. Cansou Rodolfo. Gustavo. Gustavo cansou, não. Rodolfo cansou. Gustavo ganhou a frente. Aí, sem chance, cruzada. Que emoção, meus amigos. Imagina a final, cara. Não tem o Flamengo que fazer mais. Tem que fazer três gols em um minuto. É impossível isso. Matematicamente é impossível. Nunca desista dos seus sonhos, cara. Fomos aloçados pelo Flamengo no primeiro ano. No segundo. Perdemos Copa do Brasil. Brasileiro. Perdemos o Libertadores. Perdemos foi tudo. Mas um dia, cara. Um dia. Acredite, cara. Você pode dar a volta por cima. E o time do Corinthians se superou aqui. Venceu o Flamengo no Maracanã. E olha que em casa a gente não tinha jogado tão bem assim. E ficou 0x0. Mais 2x0 aqui, cara. E o Independente aí. Não tem nem o que falar, né, cara. Meteu logo três ali. E a final vai ser Corinthians Independente. Ou um time argentino. Que é o time que mais ganhou aí. Jogos, né, da Libertadores. Quer dizer, que mais ganhou títulos da Libertadores. Foi Independente, se não me engano, são sete. A gente conseguiu chegar na final. E vamos que vamos, grisada. Ó, próximos episódios. Final da Libertadores. Vai ser emocionante. Aí o Luan, hein. Graças a Deus o Luan vai voltar pra jogar a final. E olha, recebeu até oferta pelo Bruno Guimarães. A gente vai analisar tudo isso no episódio que vem. Grisada, não esqueça de deixar o seu comentário. Muito obrigado por tudo. Até o próximo episódio. Meu Jesus amado, velho. Abração, fui. Life is big.